Falei rapaziada, como vocês bem? Espero que sim. Fome gerado tio ambas trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E dessa vez a continuação aqui do que eu espero muito que vire uma série Porque eu até comentei que iam rolar dois episódios de certo jogo Pra aí sim ver se ele vai virar série ou não E bom, esse aqui é o segundo Ah mano, você foi mais rápido que eu velho Deixa eu te dar um backstab, só pra eu ver o dano da minha espada Acho que ele morreu antes disso, mas tudo bem Como eu ia dizendo, vai rolar dois vídeos de certo jogo pra ver se ele vai rolar série ou não E esse daqui é o segundo teste Nossa O cara foi seco no chão, velho Que isso, o cara pulou, mano Ô meu nobre, mira certo aí Enfim Bom, vamos prosseguir, eu podia muito vir por Firelink Shrine Que eu ia economizar muito Muita dor de cabeça Mas como nada na vida são flores Vamos por aqui mesmo Aqui é o caminho mais difícil, pra ser bem sincero Porque ali em cima tem quatro tipos... Porra Madeira sinistra essa daí Deve ser Maple Que isso, rapaziada Cara, era bem mais jogo eu estar usando a... Zoe Hunter aqui Inclusive Eu vou colocar ela Porque... Porra, bicho Mano, eu tô sem escudo, velho Agora que eu percebi, por isso que eu tô sem estamina Tô ridículo Venham, rapaziada Assim não Pronto E o meu... Meu Essos ainda não tá upado Que é sensacional Sensacional Vocês podem ver que eu tentei passar aqui já Vamos lá Vou tomar dano Nossa, eu fui combado Nossa, foi os quatro juntos Que coisa linda Só porque tá em vídeo Porque normalmente não é assim não Eu vou deixar aquele itenzinho lá, rapaziada Sendo bem sincero Mano, eu vou te matar só porque você... Cara, eu não consigo acertar um bicho parado, velho Eu sou a vergonha da profissão Mas enfim, vamos lá Aqui tem dois Baldur também, né? Podia... Me vingar daquele outro Toma, rapaziada Bom dia Não vou nem pegar o item não Eu vou só... Sair mesmo Eu só queria me vingar deles Mas enfim, objetivos do vídeo de hoje são... Eliminar as gárgulas Talvez, quem sabe, a Keylag e... Não, talvez não, né? Eu vou eliminar a Keylag As gárgulas E vou dar uma passadinha lá no Tormenta Incessante Tudo bom, rapaziada? Venham me pegar Toma Era só eu ter feito isso no vídeo passado E meus problemas teriam acabado O foda desses caras aqui é que são dois Beleza Um caiu Acabou o problema Meu amigo, você não vai me matar no primeiro... Nos primeiros segundos do episódio, né? Pegamos o elmo do Baldur Estamos no lucro, mano Estamos no lucro já Podemos pegar aqui a nossa... Espada de Cavaleiro Negro Onde nós só podemos equipá-la com duas mãos E eu não me lembro Eu não me lembro... O que que eu não me lembro, meu Deus? Quer dizer, não é que eu não me lembro É que eu não sei qual armadura eu vou usar Nossa, mas isso aqui vai dar um rio de souls pra gente Em compensação a gente pode morrer com três tapas O que é totalmente perigoso Ah, eu queria ver se dava pra passar... Não dá pra passar resina nessa arma Porque é... É um dos únicos... Mas já? Eu vou tentar fazer esse ataque aqui Porque é o mais garantido que a gente não morra É o mais rápido também Rapaziada, venham me enfrentar Pra eu... Pra eu ver vocês vindo Grandioso Grandioso demais Tá, bota aqui o... O Estus Aê, um achou, né? Vou dar um ataque aí pra você Isso Nossa Morri Eu não morri O que é isso, meu comparsa? Aí, rapaz Fica tranquilo Venham, rapaziada Eu estou aqui Qual o seu problema, cara? Qual o seu problema? Ele estava andando na parede Por isso que eu estava achando que ele estava vindo, já Nossa, o cara vem andando O maior... O maior despreocupado Faltou pouco falar É só esse otário aí que está vindo Beleza Morreu Eu acho que os magos não revivem, né? Se eu não estou... Se eu não esqueci do joguinho Beleza Abrimos o portão O elevador já está ativo Beleza Eu podia sentar ali na fogueira do... Do Tio Zon lá Porque provavelmente eu vou morrer aqui em cima É quase certeza Opa, Tio Zon Tudo bem? Tudo bem? Nossa, droopou armadura Ah, velho Eu sabia que isso ia acontecer, mano O início desse vídeo aqui vai ser totalmente diferente do meio para o final, tá? Porque basicamente eu acabei de acordar Então eu estou... Eu estou despertando Nossa, mano O que é isso? Você gosta muito de mim, né? Eu estou meio que despertando ainda Então... Né? Deixa eu ficar com o escudo em uma mão Eu estou com medo Espero que os Balders não me sigam Ok Agora vai ter dois Balders me seguindo Que é sensacional Junto desses carinhas aqui Olha só E se eu morrer eu perco 5 mil souls Meu Deus, meu Deus Mas veio todo mundo estocar em mim Tá Somos um contra milhares Coisa linda Dois foram Ah, velho Pelo menos temos 5 mil garantido, né? Rapaziada, eu já morri já Tudo bom, rapaziada? Vamos morrer quatro de uma vez? Obrigado Nossa Larguei o escudo por 3 milésimos e... Acabou-se minha vida Dois Dois Um Carrega a estamina, carrega a estamina Três Ótimo Vamos esperar os outros Nossa, pulou Que isso, meu nobre Cara, veio puto Dá pra gente tentar fazer isso assim também, ó É meio suicida essa aqui Mas funciona O ataque deles é alerto e é sem sentido Mas quando pega, machuca Nossa, o Estus Zupado é uma maravilha, né? Bora, rapaziada Aqui na frente haverá um inimigo formidável Era interessante a gente usar o A gente não tem que ter um inimigo formidável Porque uma hora ou outra isso aqui vai... A outra ali vai começar a cuspir fogo O bagulho vai ficar periclitante aqui Vamos esperar os dois virem Sem um jogar o outro Um já spawnou ali Ai ai Eu vou ver a cutscene Porque eu quero deixar o jogo redondinho Não vi nenhuma cutscene até agora Mas essa aqui é legal Dá pra pegar Thumbs Que jogão velho Por que a gárgula já nasce puta com a vida Olha lá Oi Mas já começou bem Eu quero ver o que ela vai fazer Porque é difícil saber Nossa, é muito bom não acertar em ninguém Eu vou ajudar o Lautrec Porque o Solera não precisa de ajuda Não vire para mim Não vire para mim Ah velho Deixa eu fazer o meu ataque Eu não quero ficar lá embaixo Meu Deus Morri já É isso que acontece Se a gente demora muito Já dropa as duas Eu vou tentar ir com a Zunander agora Por mais que 278 314 Se a gente ir para essa daqui A gente chega no 387 A gente perde alguns Uns 50 mais ou menos de dano Em contrapartida a gente tem um ataque forte Que é mais rápido Sem quanto é que a gente pode equipar o escudo e tal Então vamos com a Zunander mesmo É, é Eu esqueci isso Os caras já ficam aqui agora Ah O que é isso? Vamos fazer isso aqui E ajudar os caras Uma já quase foi Vamos pegar aqui Duas Morreu não meu querido Já desceu as outras duas lá Então essas duas aqui A estratégia é passar para trás delas Essa aqui já foi Ai a outra cuspiu fogo Tá Já foi também Acabou queridona Acabou para você A gente enfrentou quatro gárgulas E só conseguiu Só conseguiu O elmo Isso é tão Nossa Eu estava muito longe do microfone A gente enfrentou As duas gárgulas E só ganhou O elmo Por que que eu só ganhei 20 mil? A gente já ganhava 20 mil normalmente Por que que eu só ganhei Não, acho que a gente ganhava 10 na verdade Eu acho que era 5 mil de cada Enfim, anyway Ganhamos uma humanidade gêmea Mais uma humanidade no inventário Fora que a gente ganhou O elmo da gárgula Que é um elmo Bonito E leve E eu acho que a gente consegue equipar ele Eu acho Vamos ver lá em cima Deixa eu ver É, a gente consegue equipar ele O ruim é que A nossa peita É ridícula Essa peita aqui do Do bandido É ridícula A gente podia usar um osso do regresso Bonito aqui agora Para chegar lá embaixo Vamos ver essa cutscene Para ver se a gente faz A thumb Beleza Só isso mesmo Ai velho O Narc Souza é tão bonito Poder escorregar da escada Os outros também dá Só que Né Eu gosto de elogiar E agora vai ter um Eu gosto de chamar ele de Papa Francisco Que agora que eu lembrei Antes de enfrentar a Kelag Nossa eu não usei o osso E vim andando Agora que eu percebi isso também Antes de enfrentar a Kelag Eu vou lá resgatar o Pyromencer Lá nas profundezas É O ruim É que Aquele O Capra Demon Ele não está sozinho A real é que ele nunca esteve Mas Vocês entenderam o que eu quis dizer São dois Mais quatro cachorros Cachorros Quatro cachorrinhos Para acompanhar o homem O que é uma maravilha Beleza Missão concluída Eu consegui ir lá E não me mataram Bem raro Mas Acontece Vocês são os meus Piores pesadelos Nossa Calma cachorro Consegui Meu Deus Eu espero só passar aqui Uma vez Meu Deus O cara se escondeu Nos cadáveres Eu espero muito Só passar aqui Uma vez na minha vida Porque Meu amigo Vamos libertar O Sorcer Também Porque Sacanagem Deixar o cara aí Vou falar com ele aqui Beleza Já pegamos Um catalisador Vamos dar a última conversada Aqui Beleza Podemos vazar Tá Aqui tem Muitos perigos Muitos Porém tem Essa primeira Essa primeira Ida É a mais segura Quer dizer Tirando por esses dois O bom É que ela é muito grande A gente Meio que consegue Enfrentar eles De longe O lado ruim É que qualquer deslize Você morre Porque ela é uma arma pesada Querendo ou não Eu espero muito Que os cachorros Venham Eu podia ter descido Lá embaixo Lá na Kelag Pra fazer o esquema E depois Pegar a espada E já a cabeça Do dragão Que ia facilitar demais A nossa vida Mas assim Nada em Dark Souls É rápido Tudo vai Dificultar a sua vida Pera aí Dois cachorros Já vem Dois cachorros Já vem normalmente Era pra ter quatro A nossa espera Ah velho Eu nem creio Que você pulou Na hora Eu vou usar o MES Eles pararam Nem correndo Olha que bicho Filho da puta Eu vou morrer Pra porra Do cachorro Ativar aqui Mas nenhum Eu admito Eu admito Você é foda Cachorrinho mais Pica de 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 Firelink Shrine Mano Eu tomei um olhar Tão Lindo Do Desse porra Aqui Que eu fiquei Até tímido De continuar o jogo Que isso O cara é o próprio Assassin's Creed Beleza Dois já foram Mais dois já foram Você vai ficar Atacando A daga Em mim Um já foi Errou seu trouxa Beleza Tá Essa aqui Nossa Peguei a peita Dele A peita Dele é estilosa Só que deixa a gente Muito magro Olha só Nossa É igual Do Dark Souls 2 Na verdade Do Dark Souls 2 É mais Bonitinha Ah Sabia Que vocês iam Vim Quando a gente Pega aquela Humanidade ali Ou dá um rolamento Ali Esses cachorros São ativados E um sempre Buga no bagulho Um sempre Fica bugado Aqui Pra descer Nas profudezas Até dá Pra não Passar por Esse boss Só que aí A gente Só vai Abrir o caminho Se bem Que vim Por Firelink É bem mais jogo É Vamos fazer o seguinte Antes de enfrentar ele Se bem que se a gente Desse lá Vai ter que Enfrentar os cachorros De novo Meu Deus Como eu amo Dark Souls Vamos torcer Pro nosso dano Ser sinistro Como ele costuma ser O ruim desses caras É que eles Quebram o nosso É A espada A espada Deles É sinistra Demais Eles Quebram o nosso Escudo Facilmente E é isso Que que eu falei A gente volta Em Firelink A gente podia ter Aberto ali Velho Nossa Como eu amo Dark Souls Vamos fazer uma coisa Que já era Para eu ter feito Que é Bater nesse cara Até ele cair lá embaixo Tudo bom Agora sim Já temos uma coisa Boa no inventário Que é o anel Da benevolência Acho que inclusive A gente já pode Até equipar Uma coisa melhor Tipo Essa armadurinha Aqui Oh yeah Cara Equipar Essa armadura Com essa espada É divino demais Será que a gente consegue? Não A gente já está pedindo Demais né Meu nobre Bom Vamos tentar Passar lá de novo Então Cara É incrível Como a nossa vida Aumenta tanto Só com dois anéis Cara Eu não sei se dá para ver Quantas vezes a gente morreu Nossa Eu acho que a gente tem Eu esqueci de ver isso A gente tem quatro titanitas Meu amigo Eu não queria jogar Nessa espada aqui não Para ser bem sincero Eu gosto dela Mas assim Não é aquele Nossa Que espada gostosa Isso aqui não André Eu não sei se dá para ver Eu não sei se dá para ver Aqui rapaz Aqui rapaz Faltou dois mil hein Eu não sei quanta alma da boca Acho que ela só dá mil Se eu não me engano Dois mil e duzentos É necessário Chegar aqui Oh yeah Dois mil e oitocentos Mano Não Dois mil e oitocentos Dois mil e oitocentos Foi sinistro Quinhentos de dano Quinhentos Quinhentos Ouviram isso? Quinhentos Vamos testar o nosso equilíbrio Nesses figurantes aqui Porra O que vai ter dois aqui No final da escada Foi Me bate aí mano Ah resisto bastante É se bem que a espada dele É outros quinhentos Trancado Que maravilha Já vimos que funciona Eu só não sei se funciona Contra ele É Assim Isso ali Esse daninho ali Foi um ataque leve Tá Então assim É muito Mais jogo Pra gente trocar um pouco De dano Pra conseguir levantar o escudo Meu Deus Pô Deixou usar um Essos Também né Pô Os caras Não deixaram a gente Usar Essos Esses caras aqui São muito chatos A real é essa Cachorros Obrigado Vou tentar fazer uma Vou tentar fazer uma nova Estratégia Vou chegar com isso daqui Ou não né Eu posso só morrer também Usa um Essos Usa um Essos Usa um Essos Beleza Chegamos aqui em cima A gente pode tentar fazer um ataque neles Ou sei lá Jogar uma Nossa Um quase foi Um foi O cachorro foi Só ficou você Meu nobre Vai Faz um ataque Zão aí Bolado Agora olha o meu Não Calma aí Que eu vou morrer Usa um Essos Rápido Usa outro Usa um Essos Deixa eu brincar Também Velho Caraca Eu queria ter feito isso daqui nele Pra ver quanto que ia dar Mas tudo bem Eu não vou mentir pra vocês O coração acelerou Tá Mas vamos lá Nossa velho Que luta foda Na moral Como eu amo Dark Souls Puta que pariu Mas vamos lá Pegamos a chave das profundezas Eu acho que eu vou mudar os planos Acho que eu vou vir aqui Enfrentar o Capra Demon Não O Cap'n Dragon Nossa Ia ser muito humilhante Se eu morresse Pra esses carinha aqui Porque é muito fácil Ah não Se bem que não Que agora a gente tá com Com essa armadura É bem difícil morrer agora Ter 25 mil Souls no inventário Dá um cagaço Perder isso aqui É dar uma facada No próprio estômago Eu quase fui Quase fui E dá um oi Em Jesus Cristo Obrigado Oi Esse ataque deles É muito escroto Dá um dano Fudido Mas é muito escroto Venha Esses aqui Ficaram tímidos Feliz Tá De perigo maior Agora só tem esses cachorros Tinha E não Que agora são dois açougueiros Não 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 Sai da minha frente Nossa Deu tempo Eu achei que eles Quebravam Meu equilíbrio Meu Deus Meu Deus Meu Deus Foi meu último Estus Morreu Só falta o cachorro Irmão Vai pro cacete Bicho chato Pra caralho Olha o outro lá Todo pomposo Toma Seu bosta Cara Seiscentos e cinquenta Eu acho que se a gente Fizesse isso No Capra Demon Ele morria Nem brincando Mas enfim Só temos um Quer dizer Não temos nada Ah velho Mas esses cachorros Eu vou te contar Pensa num bicho Simples Quando acaba O S Você percebe Que tem muito mais Coisa aqui Pra você usar Opa Meu nobre Me invadiram Que porra de bicho é esse Nossa Mas você Esse pai Ele me mata Assim Não isso Mas isso Que bicho é esse Velho Cara Deve ser de outro Dark Souls Que eu nunca vi Esse bicho Ah velho Mas eu vou ter que voltar Lá em cima Puta Que parra Eu usei Eu fiquei Eu fiquei mais triste Porque o bicho Dropou um item Dourado Mano Esses Intens Dourado Costumam ser Bom Não Ele não Renasce Essa porra É tipo Um arqueiro Velho E segue Essa merda Cara Eu fiquei com medo Mano Dropa Humanidade Gêmea Morre Morre com Ataque Esse aqui Só droga Uma humanidade Cara Que bicho Legal Que bom Que não Mataram ele Mas enfim Vamos resgatar O maluco Aqui Porque ele Vai dar A chama A mão Da piromancia Enfim Cara Legal Esse inimigo Novo Aqui Eu acho Que ele É só Desse mod Mas enfim A gente Desce ou não Já tem Uma hora De vídeo Então assim Se bem que foi Mais exploração Indo e voltando E etc E tal A gente podia Pelo menos Enfrentar Nossa Mas o Capadrimon Vai ser Sensacional A gente Já apertou As gárgulas Se bem que A Kelag É bem facinha A Kelag Chegar lá Embaixo Cabou Ela O ruim De chegar na Kelag É que a gente Vai ignorar Esse cenário Aqui inteiro Porque É isso Eu vou tentar Chegar Pelo menos Na fogueira Ali Porque esse jogo Tá complicado Agora Que aí Do próximo vídeo Se tiver Claro A gente Explora Aqui As profundezas Seria interessante Também A gente subir E elevar A nossa Claymore Pra mais 50 Eu esqueci Dessa merda Para 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 Eu esqueci Desse bicho É o inimigo Mais foda-se De Dark Souls Meu Deus Fragmento De Titanita Eu retiro Tudo Que eu Disse Eu adoro Esse inimigo Nossa Grave que Tinha um Aqui em cima Tô ficando Alucinado Já Tem Tem Vários Deles Aqui Mas Eu não Tenho Flecha E também Não peguei A chama Da Piromancia Então Nossa Não vai Ter Nenhum Bônus Se a gente Vim Aqui Agora Então Vamos Lá Pegar A chama E O Pá Espada Quer dizer No próximo Vídeo Então É isso aí Mano Se você Assistiu E gostou Obviamente Eu acho Que eu vou Deixar Essas Souls Pra gente Só vou Deixar Dez De Conhecimento Pra Já abrir Espaço A gente Chega em Trinta e Dois Vinte e Nove Vinte e Nove Acho que Eu nem vou Dar upgrade Então Bom Rapaziada Se você Gostou Não esqueça Deixa o seu Like Porque Ajuda Muito Mano Cara Quem Pudesse Pegar Aqui Tentar Pegar Uma Tambinil Nesse Meio Tempo Que O Bagulho Some O HUD Porque Pô Na frente Da Fogueira Que Ficou Sinistro Bom Rapaziada Muito Obrigado Por Assistir Espero Muito Tenham Gostado Se Você Gostou Não Esqueça De Deixar O Seu Like Se Inscrever No Canal Ativar O Sininho Para As Próximas Noticações É Isso Falou É Nóis Tchau